E fala nação! Mais um vídeo aqui, hoje no Total Estilo Blogueirinha nós vamos aí fazer um pré-jogo aí contra o Fluminense totalmente diferente vamos primeiro lá dar uma voltinha na loja do Flamengo daqui do meu estado onde a gente vai para o lançamento da nova camisa branca do Flamengo vou mostrar todos os detalhes da camisa que passaram desapercebidos no vídeo de ontem e também vamos falar sobre Gerson, vai ser vendido para o Olympique de Marseille também dizer as últimas informações dessa partida contra o Fluminense então vamos pegar essa carona comigo, vem com o pai Oi galera, loja do Flamengo, vou só achar um local para estacionar aqui porque está foda, mano Olha aí rapaziada, cheguei aqui, vamos aqui agora ver os detalhes da camisa conforme eu prometi no vídeo de ontem, vocês estavam pedindo demais aí, mas vamos lá a primeira coisa que eu vi aqui na camisa é que, olha só o pano dela, mano é muito, é idêntico, é igual o pano da camisa do manto número 1 então é bem gostoso de usar, como eu falei, é casual, dá para usar aí, sei lá, para ir no shopping, para ir para a praia, para ir a algum lugar mano, camisa é muito bonito e outra coisa, na foto a gente via esse 3D aqui em vermelho e preto parecia que seria mais claro, né? mas não, pessoalmente é um pouco mais escuro, então ficou bem mais bonito aqui como vocês podem ver também a manguinha aqui dela, a ponta branca, as 3D da Adidas, né? aqui no fundo, olha só, olha como ficou bacana, pô olha aí, ó, o urubu, esse detalhe que é justamente aí em comemoração, né, aos 40 anos da conquista do nosso Mundial de Clubes aí, né? 1981, muito legal está disponível aí em todas as lojas do Flamengo espalhadas pelo Brasil especialmente aqui, se você for do meu estado aqui de Roraima só você vir aqui na Avenida Ville Roy número 5437, beleza? bairro centro vai estar aqui o pessoal que é atendendo aqui com vocês loja muito legal, cheio de coisas, cheio de novidades aqui então se você for de Roraima, só vem aí vou deixar o Instagram deles aí na descrição do vídeo e no link fixado aí para vocês verem também beleza? então, pô, camisa muito bonita mesmo está aprovado, mano, está aprovada só chegar aqui na loja que vão lhe atender perfeitamente aqui aqui, ó Fluminense, torcedor do Fluminense nunca serão bicampeão da América só para começar saudável então vamos aqui, pessoal, gravar o nosso pré-jogo, certo? vou gravar no carro mesmo, tá? estou numa correria imensa aqui então vai ser aqui mesmo o vídeo de hoje então vamos lá dizer as últimas informações dessa partida entre Fluminense e Flamengo que vai ser o primeiro jogo da final do Campanhato Carioca a partida vai acontecer neste sábado às 21h05 da noite, horário de Brasília e vai ter a transmissão da Rede Record dizendo eles que agora vão passar para o Brasil inteiro vamos ver, né? eu vou ver e vou cobrar se vai passar ou não no pós-jogo eu vou dizer aqui então, pessoal, vamos dizer primeiro aqui as duas últimas informações mais relevantes do dia e depois eu vou dizer aqui para vocês qual vai ser a provável escalação do Flamengo, tá bom? então vamos lá a primeira delas CBF mais uma vez vocês protagonizando o vídeo aqui no canal, né? hoje teve a convocação para a Seleção Brasileira, né? para os jogos da eliminatórias da Copa e foram convocados dois jogadores do Flamengo da Seleção Brasileira Gabigol, já era esperado e Everton Ribeiro essa eu não entendi sinceramente por que Everton Ribeiro? eu acho, na minha opinião que o Tite convocou o Everton Ribeiro para ir lá na Granja com o Mari e recuperar o futebol dele porque esse senhor desde que foi para a Seleção Brasileira nunca mais jogou bola o futebol dele ficou preso no bolso do Tite simplesmente eu acho que foi por isso que ele convocou e também para dar uma chance para o nosso querido Vitor Vinicius, né? o Vitinho a Seleção Olímpica convocou o Gerson e o Pedro, né? rapaziada então mais desfalques muito importantes para o nosso time então o Branco ele que é ex-jogador de futebol tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira ele que é um dos gestores da CBF deu uma declaração hoje dizendo que vai tentar remanejar os jogos do Flamengo que aí pode ser o primeiro jogo, né? do Campeonato Brasileiro que vai ser contra o Palmeiras tem o jogo da Copa do Brasil mas esse eu acho que vai ficar mantido e tem também o jogo contra o Grêmio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro então esses dois jogos contra o Grêmio e o Palmeiras tem muita chance aí de serem remanejados para outras datas só espero que não sejam aquelas datas uma em cima do outro, né? que tem um jogo um dia tem um intervalo de um dia e depois outro de novo então às vezes, mano eu não entendo essas coisas, entendeu? outros jogadores também que foram convocados que esses a gente já esperava que foi o Isla, né? pela Seleção Chilena e o Arrascaeta pela Seleção Uruguaia então também seis desfalques no total de seleções para o Flamengo complicado, meu parceiro agora vamos falar sobre Gerson isso mesmo o Caemota do site Globosport.com divulgou uma matéria hoje dizendo que o Sampaoli aquele careca pediu a contratação do Gerson e eles vão tentar oferecer 25 milhões de euros para o Gerson e tentar aumentar aí para 30 para ver se consegue levar ele então, cara é uma proposta que não está de brincadeira 25 para mim é pouco a partir de 30 a gente conversa, entendeu? e como o Flamengo precisa fazer caixa entendeu? a gente tem que fazer caixa para o nosso balanço financeiro ali se manter bem até o final do ano então se chegar com 30, mano eu acredito que o Flamengo pode até pensar em vender o cara eu não queria que o Gerson fosse vendido ele foi contratado aí por 11 milhões de euros além também do fato de trazer muitos recursos trazer muitas alegrias para a nação rubro-negra dentro de campo honrou muito o manto sagrado e ele ser vendido vai trazer um lucro absurdo mas e aí? quem que vai trazer no lugar dele? com certeza esse dinheiro vai ser utilizado para comprar o Thiago Maia em definitivo e aí a gente não sabe quem que vai trazer no lugar do Gerson tem o João Gomes que está jogando muita bola também muita mesmo demais o nosso pitbull de raça mas não sei se ele daria conta ali de substituir o Gerson ou não, mano então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos espero sinceramente que ele não seja vendido mas qualquer notícia a mais aqui vamos dizer aqui no nosso canal então vamos lá pessoal dizer que a provável escalação do Flamengo contra o Fluminense para essa partida aí certo? o Flamengo que tem o desfalques aí do Michael e do René que estão machucados no momento que eu gravei esse vídeo ainda não tinha saído a lista de relacionados mas agora saiu então Rodrigo Caio e Gerson estão aptos para jogar então pode ser que eles pintem no time titular ou pelo menos no mínimo no banco de reservas então vamos lá com o que eu tenho em mãos aqui no gol Gabriel Batista mas também pode ser Hugo Souza mas acredito que o Gabriel Batista vai continuar no gol Isa na lateral direita Gustavo Henrique e o Ilharão mas pode ser Léo Pereira e o Ilharão Bruno Viana não vai entrar nessa zaga Felipe Luiz na lateral esquerda dupla de volantes Diego Ribas e João Gomes justo Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio de campo e fechando o ataque com Bruno Henrique e Gabigol então esse é o provável time do Flamengo como eu falei para vocês a lista de relacionados pode trazer Diego Alves ou Rodrigo Caio não sei vamos aguardar também no momento que eu estou gravando aqui ainda não apareceu então o Fluminense é uma equipe que está jogando muita bola mesmo está me surpreendendo inclusive meu amigo do canal Fluistemo Norte o Carlos está feliz da vida o Fluminense na Libertadores está bem demais o Fred está bem então vai ser um jogo muito complicado o Flamengo e o Fluminense que estão carregando o futebol do Rio de Janeiro o Flamengo muito mais mas o Fluminense é a segunda maior força no momento do Rio de Janeiro e estão apresentando um futebol assim que dá gosto de ver até o Fluminense está jogando muito bem temos que tomar muito cuidado tem jogadores rápidos jogadores bons tem aquele Kaique do Fluminense que é muito bom de bola o Fred que a gente também não pode dar mole para o Fred apesar de já ter 37 anos mas ele ainda está fazendo o gol esse cara tem a expectativa do Fluminense vir com um time misto também eles vão jogar também a Libertadores no meio de semana então eu não sei vamos aguardar a partida esse jogo deve ser um pouco mais truncado eu estou achando que está com cara de empate sinceramente mas o meu placar aqui para vocês vai ser Flamengo 1 a 0 gol do Gabigol isso mesmo mais um do nosso menino Gabi hoje depois da partida vamos ter o pós-jogo e o IEX também fechou? então é isso pessoal muito obrigado você que ficou comigo aqui até no final do vídeo saudações e bonecas aqui um beijo bicampeão da América tamo junto é nóis valeu